Olá pessoal, tudo bem por aí? Aqui graças a Deus está tudo ótimo. Hoje eu trago mais um vídeo aqui para o canal, então já clica em gostei. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E não esqueçam de me seguir lá no Instagram, que eu deixo o link aqui na descrição. Bom gente, hoje é mais um vídeo de achadinhos. E eu vou fazer um vídeo atualizado lá no Armarinhos Fernando, da 25 de março. E gente, eu já vou deixar vocês cientes que quando eu vou lá eu pego as novidades, tá bom? Porque eu não vou ficar filmando sempre no Armarinhos Fernando a mesma coisa. Então se o vídeo fica um pouquinho menor, é devido a isso. Porque eu vou e vejo as coisas que são novidades para mostrar para vocês, tá bom? O endereço já fica aqui na descrição. Então chega de falação e bora para o vídeo. Amores, vou começar mostrando esses portas mantimento. Olha que gracinha. Olha esse de café. Tem o preto, branco, tampinha vermelha. Olha esse outro, que gracinha também. E eles são de plástico, tá bom? R$4,90 esse porta-algodão. Gente, aí tá parecendo um laranja, mas é bem rosinha. É um rosa bebê, coisa mais linda. Amei esse, ó. Aí tem o rosa, tem o bege, branco. R$7,99 esse porta-escova de dente. Tem o branco, preto, tem esse que é de acrílico. Olha que bonitinho. São essas cores disponíveis. R$9,90 esse sexto organizador. Gente, olha só que bonitinho que ele é. Ó. Aí tem essa cor. Tem o azul, tem o branco, bege. Tem o verdinho também. E aí tem o outro tamanho, ó. Que é um pouquinho mais caro, né. Porque ele é maior. R$7,90. Olha aí. Tem o branco também. São as mesmas cores. E aí só altera o valor mesmo devido ao tamanho, tá. Vou organizar. Forminha de gelo, 12 cubos, R$14,90. Ela é de plástico. E aí o fundinho, assim, é de silicone. Não tinha isso daí no armarinho. Eu, pelo menos, nunca tinha visto. Então é uma novidade. Aí tem o rosa, verde, bege. Jarra, R$12,90 de plástico. Olha só esse azul, que lindo. Só tinha essa cor mesmo. A tampinha dela é transparente. É dessa marca, Pla Sutil. Que é muito boa, né, gente. R$7,90, ó. Esse kit. Com três potinhos. Também da mesma marca. Muito boa. São plásticos super bons. E aí só tem esse daí, ó. Da corzinha vermelha. R$18,50. Olha só que legal esse porta... Biscoito, né. Ele é hermético. Olha, eu até abri aí pra vocês verem. Ele é de plástico. Mais potinho. R$9,99. Dessa linha Connect, que é uma graça, né. E aí as tampinhas... Ele é transparente. As tampinhas tem várias cores. Olha aí que gracinha. Mais pote hermético. E aí vai dependendo do tamanho. Vai alterando o valor. Achei uma gracinha, gente. Pra guardar as coisinhas, ó. Tem de colocar balinha também. Entre 80, olha. Aquelas tampinhas de micro-ondas. Pra tampar o alimento. Acho útil. Então eu mostrei também. Nunca tinha mostrado aqui no canal. R$6,50. Essa caixinha organizadora. Gente, armarinhos é vida, né. Tem de tudo e num valor super acessível. Olha aí. Com várias repartições. Olha que bonitinha essa garrafinha. R$7,90 do Homem-Aranha. Com a tampinha assim vermelha. E aí tem de outros personagens também. Olha. Da Frozen, do Mickey. R$15,50. O Dispenser. Esse também eu nunca tinha visto. Olha que bonitinha essa cor. É tipo um rosê, né. Com a tampinha branca. Aí tem o cinza. O azul. R$6,99 esse escorredor de pratos. Olha só. Só tem o vermelho e o verde. Até tentei tirar um aí no D. Eu veio todos. De plástico também, tá. Só tinha essas duas cores mesmo. Pote de R$14,90. Hermético, assim, da Sanremo. Pote hermético tá super em alta, né, gente. Então todas as marcas estão fazendo. De todos os jeitos. De todos os modelos. Pra ficar tudo bem guardadinho. E aí, ó. Tem vários tamanhos também. E aí depende o tamanho. Vai alterando o valor. Esse tem até uma repartição, assim, no meio. E Sanremo é uma marca maravilhosa, né. Quem já teve coisas da Sanremo sabe. Aí tem na corzinha verde. Vermelha. Olha aí. Bom, gente. A parte de potinhos, assim, do armarinho. Ela é bem ampla. Então eu teria que ficar... É... Tirar um dia só pra gravar esses potinhos. É... Inclusive, se vocês quiserem. Só deixar aqui nos comentários, tá. Que eu vou lá. Aí tem essa marca. Tem a marca U.S. Então é muita coisa pra gravar num vídeo só, tá. Então deixa aí nos comentários se vocês querem. Não esqueçam também de deixar o seu like. Que me ajuda muito. E dessa forma eu entendo que vocês gostam desse tipo de vídeo. Se vocês não são inscritos ainda. Caiu aqui de paraquedas. Já se inscreva também no canal, tá bom. Olha aí, gente. Como tem bastante variedade. Bastante cor. E quanto maior o potinho, maior também o valor, tá bom. Olha só o laranja que tá voltando também com tudo. 11... 10,50. Desculpa. Esse dispenser, olha. Ele é rosinha. Tem o vermelho. Tem o verde. Mais potinho. Na verdade, um potão, né. De colocar arroz, olha. Olha quanta coisa. Dá pra fazer um kit bem legal. Tem o farinheiro também. Ralador. Tudo da mesma corzinha. Olha só a jarrinha. Que gracinha. 17,50 ou 18,90. Esse processador. Gente, quem não tem, tem que ter. Porque esse processador é maravilhoso. Eu amei. Aí tem esse negócio aí embaixo assim. Que é pra deixar firme. Esse tava quebrado. Mas ó, eu peguei outro pra mostrar pra vocês. Olha o azul que lindo. Com preto. Gostei. Lixeirinha. 26,99. Com pedal. Ela é bem grande. Aí tinha a rosinha somente nesse modelo que eu mostrei pra vocês. 18,99. Tigelinhas assim de vidro. Olha. Vem cinco potes, tá? E aí, eu só vi no vermelho, tá bom? 9,90. O kit de utensílios de bambu. Inclusive, eu queria um pra mim pra deixar em cima do meu armário. Porque eu estou amando tudo que é de bambu, gente. Tem bastante tapetinho também. Tem bastante tapetinho também. Olha só esse kit pra cozinha. Eu gostei bastante. Ó. Ele é antiderrapante. E ele é bem fininho. Então, ótimo pra colocar, né? No tanquinho, na máquina, pra lavar. É maravilhoso. Aí vem a passadeira. Vem um outro tapetinho pra colocar na porta. E tem essas estampas aí. Olha. Outro kit cozinha. Esse já é mais macio, tá? Olha só. Vem três peças. Aí tem no preto. Olha que bonitinho. Também antiderrapante. Aí tem preto e o vermelho de florzinha assim, olha. Kit pra cozinha, tá bom? Então, jogo com duas facas. R$8,99. A faca tem protetor. Aí tem no verde, no amarelo e no vermelho. R$3,50. Olha esse açucareiro de vidro com biquinho assim. E aí vem uma tampinha também de plástico pra colocar aí, ó. Uma gracinha, né? Gente, eu amei. Essas colheres de silicone com cabinho rose gold. Aí tem nesse... Na verdade, ele parece mais um roxinho. Tem o azul, o cinza. Gente, tá um charme só. Olha isso. Tem o cortador de pizza. Dá pra fazer um kit lindo. Eu amei. Amei. Olha, conjunto R$8,90 de facas. Aí tem assim no preto, no rosa. E aí dá pra fazer um kit, gente. Porque tem a faca, a colher, o garfo. Bem bonitinho esse cabinho assim desenhadinho, né? Olha aí. É... Se eu não me engano, são seis peças, né? Que vem aí dentro. Deixa eu ver. Eu acho que é isso mesmo. Seis peças. R$3,70 o ralador com quatro faces, tá? Ó. Quatro tipos de ralador em um só. Muito bom. R$9,90. Olha só essa garrafa, gente. Que graça. Eu amei. E sem contar que tem frases super legais assim, né? Aí tem a roxa, a verde, a azul, a rosa. E num precinho maravilhoso. R$7,99 essa daí que tem aquele negocinho de colocar o gelo, né? Pra água permanecer sempre geladinha. Olha aí a verde. E vem com canudinho também. Então é só levantar ali e tomar a água. R$11,90 essa de inox. Aí só muda o meinho assim. Que é de silicone. Quase derrubei. Tem a preta. Olha que bonitinha. Eu amo também assim quando é de inox. Porque a água fica bem gostosinha. Voltando às aulas, olha. R$9,90 as garrafinhas. Pras crianças levar pra escola. Tem todos os personagens que vocês imaginam. Galinha pintadinha. E abaixou o valor, né? De R$20,00 pra R$9,90, tá? R$9,90 também a tábua de carne. Aí tem várias estampas. Essa é de plástico. Olha, tem a preta, a rosa, marrom. Vários modelos. R$14,99. Olha só esse relógio, gente. De moto. Que coisa mais linda. Pra deixar assim exposto em algum lugar da casa. R$9,99. De princesas. E aí tem várias estampas. Eu também não costumo mostrar relógio. Então eu vi que tava num valorzinho legal. E resolvi mostrar. Olha aí esse. Tem dourado. Achei muito linda. Tem no prato também. Achei muito lindo, né? E tem no prato. Olha aí. Olha esse. De R$37,90. Rose gold. Se não está a coisa mais charmosa. Fundinho branco. E os números também rose gold. E aí tem esse outro. Que o fundinho é preto. Também rose gold. Olha só que charme, gente. Pra colocar na sala. Bom, onde você quiser, né? Tem esses outros que é um pouquinho mais barato. Ó, de plástico, tá? R$12,50. Várias estampas também. Chegamos na parte de decoração. O armarinho está melhorando muito nesse quesito. R$7,99. Olha os vazinhos. Como eu sempre digo, antes não tinha essas coisas. E agora tem bastante item de decoração. Gente, olha só esse com os pezinhos de madeirinha. Eu amei. Queriam pra mim. R$9,99. E aí tem várias cores. Vazinho assim de flor. Eu estou amando agora. Claro que é artificial, né? Porque eu não sei cuidar. Então tem que ser assim, né? Olha aí. Tem no vermelho. Olha esses. Que coisa mais bonitinha, gente. De elefantinho. Achei muito bonitinho. Tem do cachorrinho também. Vazinhos. Tem esses que já vem com a florzinha. E super compensa, né? Porque depois você tem que comprar a areinha, as pedrinhas e a florzinha de dentro. Vai sair mais caro. Gente, achei esse também uma graça. Olha só. R$9,99. Mais item, ó. De decoração. Aí tem rose gold, dourado, prateado. Que é o que tá super em alta. R$15,99. Esse daí também já vem com a florzinha assim. Porque tem lugar que vende sem a flor, né? E depois tem que comprar separado. Plantinha. Planta. R$9,50, gente. Eu amo. Amo de paixão. Essa marca Secar. E esses negocinhos é maravilhoso. Não tinha o roxo, que é o que eu gosto. Que dá um cheiro maravilhoso. Tem esse também, ó. Que é antimofo, né? Pra colocar dentro do guarda-roupa, da sapateira, o que seja. Nunca usei, mas falam que é muito bom. Olha. Cabide. R$3,70, olha. Com três peças. Olha que bonitinho. Tem no transparente. Tem também de madeirinha assim, ó. R$6,30 com seis peças. Esses daí parecem ser mais firmes, né? Tem também assim, ó. De veludinho. Pra quem gosta. Olha. Cabide de veludo infantil. Pretinho. R$138,90. Olha só o tamanho desse espelho, gente. Sério. O espelho é enorme. E o armarinhos é maravilhoso pra comprar espelho, gente. Já quero um desse aí pra mim. E aí, depende. A moldura tem várias cores e vários valores. Depende do espelho que você quer, do tamanho que você quer, né? Esses quadrinhos 10 e 20 de madeirinha. É três quadrinhos, ó. Pra deixar penduradinho com as fotos. Eu achei super bonitinho. E tá voltando, né? Essas coisinhas de madeira, assim. Eu acho muito bonitinho. Tem também o porta-retrato que é pra pendurar a chave. Então, coloca uma fotinho aí e fica super bonitinho. R$17,90 esse outro porta-retrato. Você atrai aquilo que transmite. Olha aí que lindo. Prateado. Gente, uma coisa que eu nunca mostrei aqui foi mangueira, ó. R$19,50 de 15 metros. Tem o biquinho ali, ó. Maravilha, né? Sempre bom ter uma em casa. Bom, gente. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam aí de clicar em gostei. Até o próximo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.